Passeio Ilhas Paradisíacas no Rio de Janeiro O Passeio Ilhas Paradisíacas é um dos passeios mais procurados por quem visita a Ilha Grande. É um passeio único e inesquecível, onde você pode desfrutar de todos os encantos, conhecendo três ilhas paradisíacas em Angra do Xês. No Passeio Ilhas Paradisíacas, você conhecerá as mais belas e badaladas ilhas de Angra do Xês. O passeio tem saídas diárias do cais da Vila do Abraão, na Ilha Grande. A primeira parada é em Cataguases, uma ilha deslumbrante com o cenário perfeito para aquela fotografia especial. A segunda parada é nas Ilhas Botinas, duas pequenas ilhotas quase juntas com águas calmas e cristalinas. A terceira parada é na Praia do Dentista, na Ilha da Jipoia. A praia mais badalada de Angra, onde acontecem grandes festas em alto mar. A última parada é na Ponta da Piedade, também na Ilha da Jipoia, onde existe a concentração de requinte e muita beleza natural. Essa é a antiga e famosa Ilha de Caras. A saída do passeio tem previsão para as 10h30 da manhã. E lá vai uma dica top. Nosso transfer com saídas diárias do Rio de Janeiro é o mais rápido para a Ilha Grande. Com a nossa travessia exclusiva pela Marina do Porto Real, você chegará na Ilha Grande a tempo de fazer o passeio Ilhas Paradis Ricos e com isso aproveitando muito mais os seus dias na ilha.